Vai ser uma noite muito constrangedora pra gente. Eu nem sei o que dizer. Acabamos de ter uma grande briga no abrigo. Ah, Deus, eu fico de coração partido vendo todo mundo tão triste. Foi difícil de ver. Eu sinto que eu tô... em choque, eu acho. 90% da sobrevivência é o psicológico. E é muito fácil surtar. Porque quando você cai no fundo do poço, sente que não pode sair. E eu não tô num momento muito bom agora. Eu... meu coração não tá aqui. Eu não tô. Vocês estão bem? O que que tá acontecendo? Onde eu me meti? Cara, eu não sei onde você tava. Mas tava no lugar certo, meu amigo. Todo mundo veio aqui... pra fazer uma intervenção no Jeff. Tipo, todo mundo pediu a palavra em volta da fogueira... pra me dizer porque todo mundo acha que eu sou um merda. Foi um show e tanto. Esse comportamento é uma loucura. Isso aqui é uma competição. Não dá pra ficar bravo com uma pessoa por ganhar pontos de um placar numa competição. Acho que se não jogar exatamente do jeito que eles querem, eles ficam bravos, sabe? Eu não sei. Pra... Mas não podem querer que todo mundo veja da mesma forma, sabe? Eles podem estar num lugar de privilégio porque não precisam dividir o mesmo abrigo com ele. E eu que durmo numa das peles dele, até certo ponto, eu sou grato a ele. Minha cabeça tá no Mene agora. Eu tô num abrigo com o Jeff até a próxima semana. E vai... Vai ser muito estranho. Mas, sinceramente, não é isso que vai me quebrar. É pela forma que as coisas progrediram. Pela quantidade de alimento que ingeri e por meu tanque estar vazio. Eu até já desmaiei uma vez. Ô, Jeannie! Jeannie? Eu não quero que aconteça de novo. Mas, eu sinto muita saudade da minha família. E, nos últimos dias, eu tenho pensado em voltar pra casa. Então, depois do que aconteceu hoje de manhã, acho que isso deixa a situação bem clara pra mim. Eu devia estar em casa. O que tá acontecendo? Desculpa interromper. Não, não. Cheguei. Mas, eu não quero mais participar. Eu vou pra casa. Que chato isso. Você anda meio descontente ultimamente. Mas, foi um prazer ter você por perto. Eu sinto mesmo. Legal. É ótimo ver você em ação, Gary. A maioria das pessoas só entende o quanto esse desafio afeta o psicológico quando vive a experiência. Temos que entender onde a mente deve estar. Às vezes, só queremos ir embora, sabe? Só ir embora. A gente se vê depois, Jeannie. Você cuida, Jeannie. Pode deixar. Te amo. Também te amo. A Jeannie e eu, a gente se conectou na hora. E não foi porque a gente teve que esfregar nossos corpos nus pra conseguir se esquentar. Somos pessoas muito parecidas. Com atitudes muito parecidas em relação à vida e ao sobrevivencialismo. Ela é engraçada pra caramba. E a gente se permitiu relaxar um com o outro. Eu amei isso. Foi maravilhoso demais te conhecer. Digo mesmo. Foi ótimo ter passado os primeiros 21 dias com ela. Eu sou muito grato por isso. Boa sorte. Com o resto. No meu último desafio, eu fui uma inspiração pras pessoas e pra outras mulheres. Isso dificulta mais desistir. De verdade. Mas... Eu sinto que pra mim acabou. Mesmo. Eu ainda falei... Eu fui um papo de acto. Meus um papo. Um papo de negrito. E aí Eu fui um papo de vas Carboni. Eu fui esse espírito. Eu sempre fui uma burra. Rádio, meu pai é rico. Eu fico de Twitter já meja pergunt complaints. Eu vou ficar muito recognizante. Eu fico. Obrigado.